As deputadas Elisiane Gama, Carmen Zanotto e Poliana Gama reuniram-se com o ministro da Justiça para pedir que a Polícia Federal investigue o jogo Baleia Azul, que leva adolescentes e jovens a se automutilar e, em muitos casos, a se suicidar. Ao sair, Carmen Zanotto propôs a formação de uma força-tarefa, da qual faria parte o Ministério da Saúde. Aqui no Ministério da Justiça, também a gente propôs uma força-tarefa entre os vários ministérios, em especial o Ministério da Saúde, para que a gente tenha um alerta nacional e um acompanhamento de todos os órgãos, a partir da orientação nacional, aos estados e municípios para o acompanhamento dessas crianças que estão sendo vítimas dessa brutalidade que está acontecendo na internet. Nós, da saúde, precisamos perceber os sinais e, para isso, essa força-tarefa dos ministérios que poderão estar atuando, irá reforçar a atenção que cada um dos brasileiros deve tomar no seu município, dentro da sua casa, para que nenhuma das nossas crianças continue sofrendo com este jogo, que é um jogo bárbaro, que leva a vida das nossas crianças.